Se fosse possível acabar com a guerra, eu acabaria Porque não há justiça no mundo ninja E eu tenho fé que a paz só pode ser alcançada com sacrifício E eu tô disposto a morrer pelo que eu acredito Desde pequeno, mostrei dedicação O gay junto mais forte da minha geração Eu vou escapar do ódio e dessa maldição Eles pensam com as armas ou com o coração Não entendem que as guerras não são solução São só mais vidas deixadas no chão Um traidor planeja essa missão Pra acusar os utihah de traição E o meu clã queria uma rebelião e eu jamais Permitirei que inocentes morrem vão E eu via toda a desgraça que essa decisão traria Uma nova guerra fundaria tudo em cintas E eu jamais permitiria Posso ser o traidor um dia, mas não trairei minha vila Eu fiz minha escolha Tô num precipício Pra salvar a vila da folha Esse é meu sacrifício Já que meu poder só trouxe dor em vida Espero que minha moça